Girl, ok, juro lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projito é legal Juro lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projito é legal Parece até que eu sou no vim, né? Mas eu já vi tudo acontecer Eu não me perdi nesse caminho, fé Víteis tão querendo me encolher Mas eu já falei que sou gigante, brilho mais do que seu diamante Peso no trap igual elefante, favelático e elegante Oh, Delphante, linha de soco no flow mutante Fiz o Passat virar um Mustang, passo de tudo pela minha gangue Oh, Delphante, fala que eu fiquei arrogante Mas se lembra como era antes, que eu não tocava no teu falante Juro lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projito é legal